Olá, sou Tulipa e moro com a minha mãe e minha irmã gêmea, Jasmine. Antes de continuar, já curte-se e inscreve. Meu pai sempre trabalhou no exterior, então só o víamos uma vez a cada dois anos. Se as câmeras não tivessem sido inventadas, eu até teria esquecido como ele é. Eu sempre fui uma criança muito travessa, mas Jasmine era a filha dos sonhos da minha mãe. Ela sempre tinha notas perfeitas e maneiras perfeitas, e mamãe simplesmente a adorava. Mas ela encontrava falhas em mim em tudo que eu fazia, e vivia me comparando com a estúpida Jasmine. Uma vez na quinta série nossa, a professora de inglês malvada entrou e bateu na mesa com sua bengala. Quietos! Pegue os cadernos e comece a escrever uma carta para a mãe. Mas eu coloquei minhas pernas sobre a mesa e respondi, Senhorita, por que eu escreveria uma carta para minha mãe quando já moro com ela? E então eu arrotei bem alto. A turma inteira caiu na gargalhada, mas é claro que a professora não achou isso engraçado. E eu fui imediatamente enviada para a diretoria e mamãe foi chamada. Ah, ter um gorila tem boas maneiras? Por favor, ensinhe a agir como uma dama. Quando saímos da escola, Jasmine sorriu para mim enquanto mamãe gritava. Tulipa, foi isso que eu te ensinei? Você nasceu só para me envergonhar? Por que você não é como a Jasmine? Ai, mãe, eu respeito muito você e olha só para ela. É simplesmente uma sem-vergonha. Sinto pena de uma grande mulher como você. Estou falando com você, Tulipa. E então fiquei de castigo por uma semana. Eu não tinha boas notas, mas tinha um olho incrível para a moda e podia fazer vestidos para mim com qualquer coisa. Uma vez no Halloween, fiz uma fantasia linda que até mamãe ficou impressionada. Mas, de repente, sua expressão mudou. Onde eu vi esse pano antes? Espera. Ai, meu Deus, Tulipa! Você usou meu vestido favorito? Sim, mãe, infelizmente. Seu vestido teve que morrer para minha nova fantasia. Ela começou a gritar e eu simplesmente saí correndo. Eu continuei agindo assim até o ensino médio. Certo domingo, recebemos uma carta do papai e mamãe parecia super animada. Jasmine e eu começamos a tentar arrancar a carta uma da outra, pois nós duas queríamos lê-la primeiro. E ela se despedaçou. Mamãe nos repreendeu. Ela colou a carta e leu em voz alta. Eu não vou voltar. Encontrei meu verdadeiro amor. Por favor, não me esperem. Espera o quê? Jasmine e eu nos encaramos enquanto mamãe ficava branca como um papel. Ela se sentiu tonta e caiu direto no chão, batendo a cabeça. Chamamos uma ambulância e a levamos para o hospital. Logo, ela recobrou a consciência, mas então recebemos a notícia mais chocante de todas. Descobrimos que seu cérebro havia sofrido uma lesão e agora ela tinha a mente de uma criança de 5 anos. Mamãe era praticamente um bebê. Ela estava muito estressada, então no dia seguinte a levamos a um restaurante para animá-la. Quando a garçonete disse que a comida chegaria em 20 minutos, mamãe ficou furiosa. Ela começou a bater a colher na mesa e a gritar. Eu quero comer agora! Eu quero comer agora! Agora, agora, agora! Tentei acalmá-la enquanto todos olhavam para nós e de repente Jasmine se levantou e gritou com ela. Cala a boca, sua louca! Isso é tão embaraçoso! Eu vou dar eu fora daqui! Eu fiquei atordoada, ela saiu furiosa e quando os olhos da mamãe se encheram de lágrimas, eu a abracei. Mãe, a comida já vai chegar, você só tem que contar até 10. Vamos, conte comigo! 1, 2, 3... E quando chegamos a 10, felizmente a comida chegou. Percebi então o quão séria era a condição de mamãe e eu tinha que crescer e cuidar dela o melhor que eu pudesse. Jasmine não se interessava por mamãe, mas eu a deixava na casa do vizinho quando ia para a escola e a buscava na volta. Comecei a pesquisar coisas sobre a doença da mamãe. E a única cura possível era uma cirurgia na cabeça que era super cara. Eu jurei que ia trabalhar muito até as condições de pagar a cirurgia. Comecei a me concentrar nos estudos e em semanas minhas notas já eram as mais altas da classe e todos os meus professores estavam me elogiando. Isso claramente deixou Jasmine com inveja, porque logo depois eu a encontrei no refeitório com minha maior rival. Eva, ela sempre me odiou porque todos gostavam de mim pelas minhas piadas e travessuras, enquanto ninguém gostava muito dela. Ela era só uma idiota. E agora Jasmine e Eva estavam conversando como se fossem melhores amigas? Minha lista de inimigos foi atualizada. Um dia no refeitório notei que tinha esquecido de levar minha carteira e não poderia comprar o almoço. Mas então ouvi mamãe atrás de mim. Tulipa, eu trouxe dinheiro pra você! É, espera, estão chegando! Ela veio correndo em minha direção acenando com minha carteira quando de repente escorregou e caiu no chão. Corri até ela pra ter certeza de que estava bem, mas ouvi as pessoas rindo ao meu redor. E a risada mais alta era de Eva. Essa é sua mãe? Ela parece uma louca. Por favor, contrate uma babá pra essa sua mãe patética. Ao ouvir isso, mamãe começou a chorar e eu explodi. E eu pulei em cima da Eva e a prendi no chão, torcendo seu braço pra trás com força. Peça desculpas. Peça desculpas agora. Eu realmente vou fazer você se arrepender. Ai, erroquei. Sinto muito, mãe de Tulipa. Desculpa. Eu a deixei correr até minha mãe que estava chorando. Ai, céus. Mãe, você não deve me seguir até a escola, ok? Você tem que ficar me esperando. Vem comigo. Vamos pra casa. Quando peguei sua mão e a levei pra fora, parei perto de Jasmine e lhe deu um chute que a fez uivar de dor. Isso é por ser a pior filha do planeta e ser amiga de pessoas como a Eva. Você devia se envergonhar. Alguns dias depois, na escola, vi um cartaz no quadro de aviso sobre um concurso de moda, onde cada concorrente tinha que desenhar um vestido. O vencedor teria a chance de fazer um estágio em uma grande empresa de designer. Eu imediatamente me inscrevi, mas nesse momento, Eva me empurrou de lado e se inscreveu também. Ah, sai pra lá, perdedora. O que alguém como você sabe sobre moda, essa competição é pra garotas bonitas como eu. Entendeu? Eu gostei muito de bater na sua bunda naquele dia, Eva, e vou garantir que você também chore no final da competição. Então, me afastei antes que ela pudesse responder. Alguns dias depois, quando eu estava saindo da escola, vi Jasmine e Eva de longe, e elas pareciam estar tendo uma grande briga. Eu apenas ignorei e fui pra casa. Naquela noite, eu vi uma batida na porta e Jasmine entrou parecendo envergonhada. O que você quer? Ouça. Eu sei que você está muito brava comigo. Eu não lidei bem com a situação da mamãe e fui covarde por não defendê-la. Mas hoje a Eva zombou dela de novo e eu perdi a cabeça. Eu dei um tapa nela com tanta força que acho que ela nunca mais vai mexer comigo. Bem, estou feliz que você finalmente caiu em si. Ela é uma cretina má e invejosa. Ela nunca poderia ser uma boa amiga pra ninguém. Eu me levantei e a abracei. E quando Jasmine viu que eu estava trabalhando na minha nova roupa pra competição, ela se ofereceu pra me ajudar. Eu disse a ela que queria fazer um design único que me ajudasse a vencer a competição. Trabalhamos muito dia e noite e eu adorei o resultado. Na competição, todos apresentaram seus modelos um a um. Mas quando a vez da Eva chegou antes da minha, vi que o vestido dela parecia exatamente com o que eu havia feito com a Jasmine. As duas me olharam com sorrisos diabólicos. Ok, então a minha irmã era uma cobra venenosa que fingiu brigar com a Eva e roubou o meu modelo e deu pra ela? Que raiva! Eu subi no palco com cara de derrota e nesse momento tirei o pano do meu manequim. O queixo da Eva e da Jasmine caíram. Claro que não era o que eu preparei com a Jasmine, porque eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. O meu vestido real era muito mais bonito. E os juízes ficaram realmente impressionados. Quando os resultados foram anunciados, eu fui a vencedora. Eu ganhei o prêmio em dinheiro e um estágio. Ah, e você está tão feliz, Tulipa, como se fosse uma grande designer agora. Você só é uma grande idiota. Um estágio não vai te levar a lugar algum. O mundo da moda precisa de dinheiro. Eu tenho uma mãe podre de rica e a sua mãe tem o quê? Nem dinheiro ela tem e muito menos cérebro. Algo realmente fede a inveja. E eu acho que é você. Sinto o cheiro de perdedora no ar. Só então eu vi mamãe parada em um canto batendo palmas muito forte. Eu empurrei a Eva para o lado e corri até ela. Mãe, como você chegou aqui? Eu te disse para não sair de casa sem mim. Eu queria ver sua loja. Eu quero comprar um vestido seu. Veja, eu tenho um dólar. Eu não tenho loja, mãe. Mas você pode ficar com esse vestido de graça. Você vai ficar uma princesa. Vamos experimentá-lo. Naquela noite, encontrei Jasmine tirando o dinheiro da gaveta da mamãe. Mas assim que ela me viu, ela o enfiou no bolso e eu tentei pegá-lo. O que você está fazendo? Devolve? Eu não acredito. Ai, sua... Sua o quê? Bruxa? Pareço uma bruxa? Posso até parecer, mas não sou uma. Deixe-me rir. E ela me empurrou com força. Eu vou morar com a Eva. Ela é rica e tem um ótimo plano de negócios. Dentro de um mês, meu dinheiro vai dobrar e eu vou dominar o mundo da moda. Uma mãe louca e burra e uma irmã feia não vão me levar a lugar nenhum. Então, você vai pegar 500 dólares daqui e depois de um mês você vai dominar o mundo da moda? Pegue e vá embora. Você é uma idiota. Egoísta. Eu a empurrei de lado com muita força e saí correndo. Alguns minutos depois, eu a vi saindo com suas malas. Boa viagem. Vá com Deus. Meu estágio começou depois de uma semana e foi uma ótima experiência. Mas percebi que Eva estava certa sobre uma coisa. Começar o próprio negócio não é fácil para quem não tem dinheiro. Então, tive uma ideia. Comprei algumas roupas usadas e transformei em peças lindas. Tirei fotos delas e fui com minha carteira ao banco para um empréstimo. Mas o agente de crédito deu uma olhada na minha pasta e a jogou de lado. Desculpa, senhora. Não podemos te dar um empréstimo com base nesse lixo que você está nos mostrando. Se sua ideia iniciar falhar, você não poderá devolver nosso dinheiro. Mas, senhor, me dê uma chance. Tenho certeza que eu não vou falhar. Sim, isso é o que todo perdedor que entra aqui diz. Por favor, não perca nosso tempo. Eles literalmente me empurraram para fora do banco. Ao voltar para casa, me senti completamente derrotada. Quando, de repente, um carro chique parou perto de mim e alguém abaixou a janela. Eu vi que era uma das juízes da competição. Olá, Tulipa, certo? Isso, você foi a vencedora. Mas, querida, por que parece tão chateada? Ela me pediu para entrar no carro e eu lhe contei tudo. Enquanto ela olhava meus vestidos, ela ficou impressionada. Esses bancários são uns idiotas. Você é claramente muito talentosa. E então, para minha surpresa, ela me ofereceu emprego em sua empresa por um salário muito bom. E, claro, aceitei na hora. Trabalhei para ela nos anos seguintes e até me formei em moda estudando paralelamente. Após a formatura, eu tinha dinheiro e experiências suficientes para começar meu próprio pequeno negócio. E, ao longo dos anos, ele cresceu cada vez mais. Um dia, tive que entrevistar uma candidata para o cargo de gerente. Ela estava me esperando em meu escritório e, quando entrei com minha secretária, fiquei chocada ao ver que a candidata era Eva. Tulipa, você também veio para a entrevista? Bem, eu disse a você que começar o negócio não é para você. Mas você não me ouve. Nesse momento, minha secretária falou. A senhorita Tulipa é dona da empresa. Ela vai fazer a sua entrevista. Os olhos de Eva quase saltaram da sua cabeça. Senhorita Tulipa, essa senhora me informou que sua empresa de moda faliu. Mas acho que ela deva ter alguma experiência na área. Ela pode ser uma boa candidata. Essa entrevista termina agora. Conheço a senhorita Eva muito bem e não a contrataria nem para pegar meu lixo. Eu só quero gente boa no meu time. E você, Eva, simplesmente não pertence a esse lugar. Agora, por favor, saia. Eva desatou a chorar e saiu correndo. Ela mereceu. Há alguns dias depois, a cirurgia da mamãe foi marcada e nós voamos para Nova York. Quando fui pegar a bagagem, vi alguém abraçando mamãe. Era Jasmine. Que absurdo! Ai, meu Deus, mãe. Eu senti tanto a sua falta. E de você também, Tulipa. Passei na sua empresa e me disseram que você estava de folga para a cirurgia da mamãe. É verdade. Ela está bem? Teremos nossa incrível mãe de volta? Aquela que costumava me adorar? Eu a puxei para longe da mamãe. Aquela mãe incrível nunca foi embora. Foi você quem foi. Ela teria te amado e adorado se você deixasse. Mas você não queria nada com ela quando ela mais precisava de você. Jasmine de repente caiu de joelhos e começou a chorar. Cometi um grande erro, Tulipa. Eu sei. Eu não posso acreditar que fui tão tola em me afastar da minha incrível família. Por favor, me perdoa. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida fazendo o que vocês quiserem. Não, Jasmine. Receio que você só passara o resto da sua vida se arrependendo de suas más decisões. Sua mãe louca e burra e sua irmã feia não tem espaço para você. Então, peguei a mão da minha mãe, entramos no táxi e fomos embora para sempre. Até a próxima.